E aí, Irmandade, vamos secar o Rival aí, ó. Pênaltis aí, Palmeiras em defesa de justiça. Vai errar, hein? Vai errar, hein? Secar o Rival aqui no Irmandade do Nicolô. Secar na porcahada. Vai errar! Cara, não bateu bem, mano. Vamos defesa de justiça, vamos ser campeão. Veio defesa pra tentar empatar a Frias, o Zaneiro Frias. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos. Frias, converteu o zagueirão. Inclusive o de São Paulo queria ele. Ele pediu a contratação dele. Perdeu o Luiz Adriano! Vai chegar a varanda como é nóis. Ele ia ficar aqui, sério. Ele ia ficar aqui. Ele ia ficar aqui agora. Vamos, vamos, vamos. Vamos fazer um gol. E aí? Fundo na rede! Bolada! Dá a frete! Saiu, pai. Oas batidas da bombe. Gustavo Gomes. Capelo, eu quero ter esse vídeo. Vai errar, hein? Toda a torcida do Palmeiras com você, Gustavo. Vai errar de novo, vai errar de novo, Irmandade Tricolô. Vai errar. Vai errar do Gomes. Aqui é defesa de justiça, campeão. Ele deu sorte Ele errou mas a bola pegou efeito Nossa ele bateu Nossa Essa foi Sandy Hedardo Que acabou sobrando a bola Pra ver Os santos tradicionais da Itália Estejam com o Palmeiras Gol da defesa O cara batendo muito bem Batendo bem Pertinho ali do ângulo direito Foi uma enormidade Foi gigante demais do Rony Vai perder Vai perder Vai perder Aqui é defesa e justiça campeão Vai abalado contra nós Sexta-feira Vai perder Vai pra cobrança Bateu Gol Um do Palmeiras Uma linda cobrança de gole Goleiro de um lado Bola do outro Vai em camisa No meu oito No defesa Vamos fazer Vamos fazer Pega o Everton Pega o Everton Mas o Fernandes Vai pra cobrança Vai pra bater Gol do defesa Gol do defesa No defesa e justiça Vai dar 4 a 3 O defesa volta a ficar na frente Agora é a goleiro Agora é a goleiro Se perder Defesa campeão Secando o rival Aqui na armada Para cobrança Correia bateu Defesa campeão Da recopa Chupa porco Os porquizou nós Daquela lá Perdoa a supercopa do Brasil Perdoa a recopa também FIMA 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 FIMA